Druidinha, benção dos ancientes, feitiço duplo, mais um, mais um aos seus lacaios, isso aqui tem cheirinho pra mim de Token Druid. Porta esquilos, 1 de custo, 2 barra 1, adicione 2 esquilos, 1 barra 1 a sua mão com o último suspiro, uma carta bem forte, hein, bem forte. Olha o cheirinho de Token Druid de volta no meta, cheirinho de Token Druid. Casca Luzente, último suspiro, lacai ou adormece, restaure 5 de vida para acordá-lo. Caralho, pera. Você mata o doidão. Caralho, velho. Isso aqui vai segurar jogo demais, vai ser tipo uma outra peste. Caralho, velho. Isso aqui tem que tomar um silence, é obrigatório você dar um silence nesse doidão aqui. É obrigatório você dar um silêncio nessa... Cara... Isso aqui... Pode ter um valor... Vai gerando valor eterno. Bum, 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 cura, cura, cura. Essa carta aqui vai ver jogo, velho. Isso aqui vai ver jogo, isso aqui vai ser encardido. Encardido. Isso aqui vai ser encardido, vai ser o turno... O turno 8 de Druid, que você fala assim, caramba, velho. Vai ter Casca Luzente. Essa carta aqui é grosseira, tá? Tesselando. A vida sempre que você restaurar vida, adiciona um feitiço aleatório de Druid na sua mão. Brother... Olha o abuso, né? Olha o abuso. 3 para 2, 5 já é um bom valor, tá? Ok. É um bom corpo, sempre que você adicionar vida, adiciona um feitiço aleatório de Druid. Essa coisa de aleatório, adicionar coisa aleatória, geralmente desvaloriza a carta. Mas esse é um bônus da carta, tá? O valor dela, o corpo dela já é ok. E feitiço aleatório de Druid pode ser um feitiço bom, pode ser um feitiço horrível, pode ser um feitiço que salva o seu jogo. Tá ligado? Isso aqui é... Isso aqui é, né? Ó, o Rio Druid, hein? Rio Druid. É Vó que duas Driades com roubar vida. Olha isso aqui, hein? Ó, pum! Driades com roubar vida. No outro turno você desce isso aqui, vai restaurando um de vida e gerando feitiço, ó. Turno 2. Isso aqui é turno 2, brother. Isso aqui é turno 2. Turno 2, tá? Turno 3. Gerando feitiço. Olha o valor. Rio Druid, brother. Rio Druid, meu Deus do céu. Ok, Blizzard, vamos lá. Descubra um lacaio de Druida. Se não houver lacaios na sua mão, fique com os 3. É... Isso aqui tem cheirinho de chamado do mestre. Do caçador. Só que chamado do mestre é 3 de mana. E você compra 3 cartas. Olha o Druida comprando carta igual um doente, de novo, ó. Igual um doente. 3 lacaios. Então, você pode fazer um deck de Druida com mais feitiços, com menos lacaios. Ou usar isso aqui justamente quando você não tem lacaios na mão, pra ficar com 3 lacaios. É muito valor. Geralmente você gasta 2 de mana no Hatsune pra comprar uma carta. Tá? 2 de mana pra comprar uma carta é o básico aqui. Você pode comprar 3 por 2 de mana. Força de Cristal. Causa e 2 de dano a 1 lacaio. Restore 5 de vida. Brother, 1 de mana pra você reviver o Casca Luzente. Baixou o Casca Luzente. Adversário socou ele. Tá lá com o deck agro. Dando trabalho. Pum, 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 pum. Matou o Casca Luzente. Ele adormece. No próximo turno, Força de Cristal. Se cura 5 de mana. E reaver o seu Casca Luzente. Olha o valor disso, velho. Servo de Cristal. Rapidez e Grito de Guerra. Rapidez. Grito de Guerra. Se você tiver restaurado 5 de vida nesta partida. Partida. Olha o câncer vindo. Olha o câncer vindo. Evoque uma cópia desse lacaio. Então é 5 de mana, 8, 8. 5 de mana, 8, 8. Com rapidez. As duas cartas com rapidez. Velho. Que roubo. É roubo. Depois que você lançar um feitiço, escolha um. Adicione cópias das duas opções à sua mão. Eu já tinha visto essa carta, mas não tinha doído tanto porque não tinham sido reveladas as outras. Cara, é o Fandral, né? É um Fandral. Cara, 2 de mana. Você joga ele. Joga Força de Cristal. E adiciona na sua mão duas cartas. Escolhe o que você quer fazer. Broga. Auxílio da Floresta. Feitiço duplo. Envoque 5 de Avoross 2, 2. Ah, 5 Avoross 2, 2. Seria tipo 10 de valor, né? Spell duplo. Olha o Token Druid vindo aí. Olha o cheirinho de Token Druid. Olha o cheirinho de Token. Cheirinho de Token e cheirinho de rio, ó. Por exemplo, você chega no turno 8 e você só tem Benção dos Ancientes e Auxílio da Floresta. Só essas duas cartas. São dois feitiços duplos. Bum. É Vox 5 Avoross. O cara tem que limpar de todo jeito. Desespero. Aí ele limpa. No próximo turno, bum. Avoross. Tem que limpar de novo. E se ele não limpar, você dá mais 2, mais 2. No próximo turno, você fica com 5 Avorossos, mais 4, mais 4 na mesa. Né? Eu não gostei tanto do feitiço, mas cheirinho de Token. Cheirinho de Token. Isso aqui parece com aquele... Como é que é? Espírito da Floresta e Bosque dos Fogos Fatos, que tinha 8 de custo. Você fazia Bosque dos Fogos Fatos, enchia a mesa e colocava o último suspiro neles. Pra deixar mais 2, pra deixar alguns Avorossos, mais 2, mais 2 na mesa. Né? Cheirinho de Token Druid. Era o mesmo custo. 8 de mana. Era um combo e agora é um feitiço só que você pode castar duas vezes. Galera do chat tá falando, essa é fraca. Não é. Não é. Não é. Não é. Tá? Então, por enquanto, essas são as cartas de Druida. Healing Druid é real. E cheirinho... Olha isso. Cheirinho de Token Druid. Caçadores. Vamos lá. Copie todas as feras da sua mão. Grupo de caça. Não vou falar nada por enquanto não. Vamos ver quais feras que foram colocadas aí, tá? Sempre que você jogar um Lacaio de custo 1, compre o feitiço do seu deck. O feitiço do seu deck. Ah, 4, 3, 3. Ok. Você meio que tá pagando 1 de mana pra comprar mais uma carta. Acaba sendo... Dá pra tirar muito valor disso aqui. Né? Um combinho. É um negócio... É. Dá pra... É. Já tem... Lacaio 1. Chamado do... Se você quer comprar carta, você não vai usar isso aqui. Você vai usar o chamado do Mestre, que não vai rotacionar. O chamado do Mestre é muito forte. Não, a carta é ok. Ursatron. Último suspiro, compre o Mecanóide do seu deck. Ok. Corpo legal. Compre uma carta. É... Eu já vi que há uma tendência de criar caçador de Mecanóides. Vamos ver. Tiro rápido, feitiço duplo, causa de 1 de dano. Bom. Interessante. Até porque o disparo de vela rotacionou, né? Falou! Disparo de vela! Falou! Vai pro inferno! Tiro rápido. Ok, o feitiço tá lá. Não tem problema. Cintileta. Adicione um feitiço de caçador aleatório à sua mão. Ok. Parece muito com a Arara Cravejada, né? Só que a Arara Cravejada adicionava grito de guerra. É... Uma fera, né? Ninguém vai dar silêncio aqui. Tá? Ninguém vai dar silêncio nisso. Então é praticamente garantido. Um feitiço de caçador. Tem valor demais. Vai rodar em todo o deck de caçador. Ou praticamente todos. É fera. É... É... Boa carta. Boa carta. Isso aqui pode puxar pra você um... Comando para matar, velho. Então... Não tem nem conversa. Um de mana, compra uma carta. Sete vidas. Descubra um Lacaio aliado com o último suspiro morto nessa partida. Também ativa e o último suspiro dele. Para com isso, Blizzard! Três de mana, velho. Olha o roubo aqui, hein? Olha o roubo. Olha o roubo. Vamos falar de Jubalta, por exemplo? Vamos falar de Jubalta? Descubra um Lacaio. Descubra vai te dar três opções, né? Você vai comprar uma Jubalta por três de mana. E ainda vai colocar duas hienas na mesa, né? Olha o valor disso. Olha o valor disso. Blizzard, Hunter Stone. Lá vem Hunter Stone. Velho, eu não aguento. Eu tenho prazer em ganhar de caçador, velho. Mas tem hora que é chato, viu? Spara marcada. Causa e quatro de dano ao Lacaio. Descubra um Feitiço. Olha os caçadores aí de Spell. Olha os caçadores de Spell aí. Isso aqui... Tem um pouquinho de gosto do ataque flanqueante, hein? Mas é quatro de dano, velho. Olha isso. Descubra um Feitiço. Boa carta. Boa carta vai ver o jogo. Beliça Corre e Ventos. Equipe Toridal. Fúria das Estrelas. Toridal te dá dano mágico, né? Dano mágico se não me engano. Três de dano mágico. Se você joga Veriça e joga Comando para Matar no mesmo turno, tá? Você com o Toridal... Cadê? O Toridal é três de ataque? Se não me engano, o Toridal é três de ataque, tá? Você equipa o Arco Toridal. Você deixa um corpo cinco, seis na mesa. E ele dá mais três de... Ele é dois, três. E dá mais dois de dano mágico. Então você bate dois na face. Pera aí, Jat. Vocês estão falando... Tem uns falando dois, três. Tem uns falando três, dois. Então... É... Você coloca um corpo cinco, seis na mesa. E você consegue dar oito, se eu não me engano. Dois, três, três, dois. Decide, gente. Decide. Eu tinha visto a carta do Toridal. Então, assim... Ou é sete ou é oito de dano, tá? Com um Comando para Matar. Veriça e Comando para Matar. Mais uma pancada de Toridal. Vai ser uma lenhada e tanto, tá? Então... Aliás, é oito ou nove de dano. Então é muito dano. É muito dano. Se eu não me engano, era um nove. Se eu não me engano, era um nove. Se eu não me engano, era um nove, tá? Libertar a Fera. Feitiço duplo. Evoque uma Mantícora 5.5 com rapidez. Né? Se for rodar com o caçador de... De Spell. Se os caçadores de Spell ainda estiverem aí na roda. É... Pode ser que rode isso aqui. Mas o... Aquele outro arco de... De Coboldos e Catacumbas. Qual que era o nome? Que enchia sua mão de feitiços. Ah... Ele rotaciona também. Oblivetron. Último suspiro evoca o Mecanoide da sua mão e ative o último suspiro dele. Tá. Por enquanto a gente não viu nenhum Mecanoide com o último suspiro. Muito sinistro, tá? Ah, o Zuljin é bom com ela. O Zuljin tá ficando insano. É, o Zuljin é outro... Único DK que ainda vai ficar no jogo. Pô, Blizzard. Não era pra rotacionar os DK? Beleza. Pra caçador é isso aí. Vamos ver o mago. Trimágica do Kirin Thor. Três de dano mágico. Seus feitiços custam um a mais. Essa carta é muito boa. A gente viu a interação de dano mágico com outras cartas. E isso aqui, brother, com um míssil arcano, é seis de dano. É o mesmo dano de uma Fireball. A mesa tá limpa. Bum. Feitiços custam um a mais. Dá um pouco de... Mas você tem um aprendiz também de feiticeira. Enfim. Pode ver jogo. Isso aqui é interessante. Três de dano mágico é muita coisa. É muita coisa, né? Pensa só um turno oito. Descer isso aqui. Descer uma Fireball. Turno nove, no caso, né? Por causa de um a mais. É... Fireball é de nove de dano, né? Bem forte. Han, Saltadora, mágica. Dois, um, três. Depois que você lançar um feitiço, cause um de dano ao lacai o inimigo aleatório. Hum... É, isso aqui ganha valor se for um deck de tempo, né? Se for um deck de jogar muitos feitiços. Se for um deck de spamar feitiço. Aí faz sentido. Porque aí você vai... É como se fosse uma labarista de facas pra feitiço, né? Interessante a ideia da carta. Gostei. Interessante a ideia da carta. Chamado com o girador. Feitiço duplo. Destrua um lacai. E evoque dois lacais de mesmo custo pra substituí-lo. Brother. Isso aqui é roubada, hein? Isso aqui é roubada. Isso aqui é roubada. Isso aqui não vai... Não vai ver jogo, não, velho. Na minha opinião, não. Você não vai usar uma carta de destruir lacai. A menos que você realmente precise destruir o lacai. Ou seja, vai ser um lacai encardido. Que você não consegue fazer troca na mesa. Pra atirar. Vai ser um liti-rei, por exemplo. Um liti-rei tem oito de custo. Tá? Vai ser aquele... Aquele lacai sinistro lá de druida lá que revive. Né? Ah, destrua um lacai. Pode ser aliado, né? Cara, esse aqui pode ser aliado. Por algum motivo na minha cabeça tava destruindo um lacai o inimigo. E evoque dois lacaios de mesmo custo. Brother. Do céu. Isso aqui é tipo uma spell de cubo. Com o lacaios aleatório. É uma spell de cubo. De gerar valor. Brotherzinho. Brotherzinho. O que que tem de último suspiro? Pra gente combar com isso aqui. O que que tem de último suspiro, velho? O que que tem? Elocubrem aí. Truque de mágica e descubra um feitiço que custa três ou menos. Tá? Geralmente você gasta dois de mana pra comprar uma carta em Hearthstone. Esse aqui compra uma carta por um de mana e é uma carta que você escolhe. Muito bom feitiço. Tá? Ciclone de mana. Pra cada feitiço que você tiver lançado nesse turno, adicione um feitiço aleatório de mago à sua mão. Olha só o deckzinho de tempo que eu falei com vocês. De tempo de cartas rápidas, né? Han Saltadora, você usa Mísseis Arcanos, Imagem Espelho, bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Você pode pagar 2 de mana pra dar 2 de dano Ou você pode pagar 2 de mana em turnos diferentes Pra congelar lacaios Boa spell Corvo mensageiro, grito de guerra Descubra um lacaios de mago Tá 2 de mana pra um corpo 3, 2 é ok É o esperado E você tá pagando 1 de mana a mais Para descobrir um lacaios de mago Logo você tá pagando 1 de mana pra comprar uma carta E essa carta você escolhe dentre 3 Boa carta do corpo mensageiro Dado que por exemplo Talvez rode Esses lacaios mais baratos Assim Em decks de muitos feitiços Isso aqui é útil, isso aqui é interessante Isso aqui pode misturar em vários tipos de Arquétipos de mago Poder da criação Descubra um lacai de custo 6, esvoque 2 cópias dele Ai 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 Olha o valor aí Olha o valor aí É descubra Descubra, você escolhe o lacaio É diferente daquele custo 10 É diferente daquele custo 10 Que você evoca É, lacaios aleatórios de custo 6 2 lacaios aleatórios de custo 6, né Aliás, ele é 6,6 e evoca mais um de custo 6 Então você escolhe Escolhe, brother Escolhe, escolhe O custo, olha Isso aqui dá pra fazer um estraguinho, hein Poder da criação Uma boa spell Interessante isso aqui Isso aqui pode ser abusado Radgar Que na verdade em inglês chama-se Cadgar Mas soa como Cagar E essa nomenclatura Na hora de localizar o pessoal muda de nome Vocês sabiam disso? Que o Radgar Na verdade ele chama Cadgar Que é o discípulo do Nosso querido Mago lá Que abriu o portal Qual que é o nome do menino, velho? Rapaz Protagonista do Warcraft Esqueci Mediv Mediv Mori Karazan Grande Mediv Grande Seus cards que evocam lacaios evocam o dobro Olha, 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 olha Olha, olha Olha o combito aqui, ó Ele custa 2 à toa? Ele custa 2 Chate, ele custa 2 à toa? Pessoal do YouTube custa 2 à toa? Não custa, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Joga o Radgar Joga 8 de mana Que evoque 2 cópias dele E de repente você tem uma mesa com o Radgar no centro De braços cruzados E com a gangue de 4 lacaios de custo 6 Uau Olha, olha, hein Olha, olha esses magos Galegos Seu primeiro feitiço de cada turno custa 0 Descubra um feitiço É um... É... Interessante Mas... É... Se for rodar Mago Big Spells Com algo parecido assim Tem que ter um... Uma condição de vitória A princípio eu não vejo o Calegos como uma carta muito forte A não ser que seja um... A não ser que seja construído um deck de mago todo em volta dele Essa carta eu já tinha visto de antemão Porque o senhor Antônio Blizzard me convidou Para um evento lá em São Paulo E algumas cartas foram reveladas logo aos criadores de conteúdo Só que a gente não podia falar nada Então essa carta eu já sabia, já conhecia Algumas outras também É... Mas enfim É basicamente 10 de mana por um dragão Ok 10 de mana por um dragão Tem corpo de dragão 4 barra 12 Seu primeiro feitiço custa 0 Descubra o feitiço Então assim Você pode ter um feitiço forte na mão Ele vai custar 0 Piroblast, por exemplo Como é que chama em português? Piroblast Igne Impact E você tem ali Descubra o feitiço Ou seja, você vai comprar uma carta Compra de carta geralmente custa 2 de mana no Hearthstone Você vai escolher essa carta Você pode inclusive escolher essa carta E já castar no mesmo turno É um... É um dragão que gera valor? É Mas tem Todo esse... É... Toda essa coisa aí do aleatório Então... Né? Se já tiver todo um deck preparado pra Jogar no late game Jogar forte no late game Como se tivesse uma Jaina, por exemplo Seria maravilhoso Seria aquele valorzão Bum Então o mago tá bem coberto O mago tá interessante Dá pra ver alguns... Alguns decks surgindo daí Lâmina misteriosa Se você controlar um segredo Receba mais um de ataque Olha o segredinho 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 que é o paladinho de segredos Segredinho está de volta Olha o segredinho Olha o segredinho Lâmina misteriosa Delicioso Custo 2 Beleza Chamada aventura Compre um lacai Com o menor custo no seu deck Conselho mais 2 Mais 2 Ok Compre um lacai Com o menor custo no seu deck Conselho mais 2 Isso aqui tem cheirinho Sabe de quê? Prelada imortal Lembra dessa carta? Prelada Que a gente também chama Com bastante carinho De pelada imortal Que é aquela que quando morre Ela volta pro seu deck Só que ela ainda é custo 1 Se eu não me engano Custo 1 1 barra 3 Olha a pelada imortal aqui Você compra ela E já dá mais 2 Mais 2 Joga ela Ela volta pro deck Você compra ela E já dá mais 2 Mais 2 Né Secret Paladin Já é uma realidade Medidas desesperadas Feitiço duplo Lance um feitiço aleatório De Paladino Vai lembrar que todos os feitiços De Paladino Tem custo 1 E tem um efeito Básico Porém são bons São bons feitiços Dá escudo divino no lacaio Ressuscita um lacaio Tem aquele Abaixa-se Né É Então esse segredinho De Paladino aqui Isso aqui vai rodar demais Secredinho Segredinho Nozari Restaure todas as vidas Dos heróis E aí já tem um arquétipo De Paladino De Dragões Que a gente tá sendo falado Né Interessante Isso aqui pode ser usado Num late game Bacana Junto com o Tecal Também né Junto com o Tecal O Tecal troca Sua Seu life Por armadura Você Joga isso aqui No turno 10 Pra encher seu life Duelo Evoque Um lacaio do deck De cada jogador Eles se enfrentam Seria uma carta Anti-combo Mas evocar Lacaio do deck Ninguém quer Você quer evocar Lacaio da mão Pra evitar o combo Então Caguei Pra mim é uma carta Que não vai ter jogo A não ser que Você tenha uma carta Muito brutal No seu deck Só tenha Carta brutal Só tenha Dragão sinistro Pra você invocar Uma insera Por exemplo Bum Pagar 5 de custo Pra invocar uma insera Senão não vale a pena Comandante Rissa Seus segredos São ativados duas vezes Segredinho Segredinho Paladino de segredos Segredinho Segredinho Ativados duas vezes Então tipo Beleza Você tá com Redenção Na mesa Aí você mata A comandante Rissa E a redenção Diz o seguinte Ressuscite Lacaio aliado Com um de vida Na minha cabeça A comandante Rissa Ressuscita Ressuscitam duas Comandantes Risas 4 barra 1 Tô errado Ou não Tô errado ou não Você tá Contra um ladinho Você manda A comandante Risa E você tem o que? O sacrifício heróico lá Do abaixa-te Aí o cara vem Com a arma Vou te dar uma pancada Aí tem a defesa Abaixa-te Né? Não é duas vezes? Cada Não sei Não sei como é que funciona Mas parece interessante Isso aqui vai rodar No segredinho Isso aqui vai rodar No segredinho Arauto de bronze É Brother Olha essa Dois Dois Estafarel Pode dar um aviãozinho Pro Jesk Por favor Pode dar um aviãozinho Pro Jesk Que é maravilhoso Estafarel Ah, Itafarel Cara Lembra que eu falei Que geralmente Pra comprar uma carta No rastorno Você gasta Dois de mana Olha isso aqui Você joga Um dragão 3-2 Que geralmente Você gastaria Dois de mana Pra jogar E ele tem o potencial De te comprar Dois dragões 4-4 Tá Isso aqui é um grande Ele é um grande Candidato A tomar silêncio Tá Porque o valor Disso aqui é brutal E é em curva Tá Então você joga Um 3-2 De repente troca Essa carta De repente Essa carta é removida No próximo turno Você já tem dragão Pra jogar de novo Tá Interessantíssima Essa carta Paladino de dragão Se rolar Metagame Isso aqui vai rodar Demais Demais E aí Olha só a delícia Olha 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 Curva Curva 3 de mana Joguei o dragão Um Troquei Rodou Papapapapapapá Tem o 2 Tem o 2 dragão E 4-4 Na mão Dois dragão 4-4 Posso jogar um dragão 4-4 E o turno 5 Tem o que Os outros dragões Turno 5 tem o que Turno 3 Turno 4 Turno 5 Papapapá Grito de guerra Concede mais 3 Mais 3 A todo dragão Na sua mão Aí você vai ter Alexstrasa Azadamorte Onyxia Nosdormo Vários dragões Vários 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 Bum Mais 3 Mais 3 Draco do crepúsculo Draco do crepúsculo Draco do crepúsculo Você desce ele Geralmente 4 barra 8 4 barra 7 Aqui você vai descer Ele 7 barra 10 Custo 4 Bum 7 barra 10 Dragoleta Olha isso aí Dragoleta É imune a Como é que é? Imune a feitiços E poderes heróicos 6 barra 5 Dragoleta Humilde Humilde dragoleta Cara Olha essas cartas De paladino Render-se jamais Quando seu oponente Lançar um feitiço Conceda mais 2 De vida De vida Aos seus lacaios Todos os lacaios Da mesa Então O paladino de segredos Geralmente é um deck Muito rápido Isso aqui deve evitar Algumas emoções Evitar algumas emoções Sacanear um pouco E aquele segredo De triggerar Com a comandante Raíssa Seus segredos São ativados 2 vezes Então pode rolar Até 4 De vida Dos lacaios Então o cara Vai ver lá Por exemplo Comandante Raíssa Vou mandar um golpe Flamejante aqui Que eu vou limpar Essa mesa Mandar um golpe Flamejante aqui Aí você tá com o segredinho Lá ele vai Render-se jamais Mais 2 Mais 2 Isso aqui ganha mais 4 Fica com 7 de vida Aí vem um golpe Flamejante Bum Ele não faz Merda nenhuma Benção forjada A luz Feitiço duplo De roubar vida Um lacai aliado Isso aqui pra controle É maravilhoso Tá maravilhoso Isso aqui basicamente É um Zilex Você desce um dragão Vamos supor Que a gente faça Um deck de dragão Tá Talvez nem precise Do Nosari Talvez nem precise Do Nosari De restaurar sua vida Você desce um Draco do Crepúsculo 4 de ataque Com 2 de mana Recupera 2 Cangor Velho Cristaleiro Cangor Brother Cristaleiro Cangor Com 4 Paladino 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 Senhoras e senhores Paladino Precisinho Alma insone Silencio Ok Silencio Um lacai aliado E evoca uma cópia dele É tipo Caralho Olha os Wall Priest Eu não gosto de Wall Priest Tá ligado Eles vão colocar aquele Taunt 2 Barra 14 Aqueles Ursinho 2 3 Barra 12 Ficar dando silence E evocando cópia Por 4 de mana Então não tem mais a ressurreição A servidão eterna Mas tem essa Essa porra Olha isso aqui com o ursinho Velho Porque o ursinho Quando ele toma silence O ursinho Tá Mas a cópia vem silenciada Não tem problema O ursinho ele tem que provocar O ursinho assim É grito de guerra Entra na mesa E reduz o seu life De acordo com as cartas Na mão do oponente Se você silencia Ele volta pra 3 Barra 12 Né Ai Jesus Ok Blizzard Ok Entendi Ó o município Infiltrador convincente Provocar Último suspiro Destrua um lacaio Inimigo aleatório Ótimo candidato Pra tomar um silêncio Ótimo Né Isso aqui faz um pouco O papelzinho do Isso aqui faz um pouco O papelzinho da estátua Né Da estátua obsidiana Ahn Beleza Pra segurar o jogo É legal Não é legal Pra wall priest Mas pra segurar o jogo É legal Já que está Rotacionando um grito Eu entendo Que alguns priests Vão usar assim Alguns sacerdotes Vão usar isso aqui É uma carta interessante Carta interessante Carta gostosinha de jogar Sombra espinho Da gangue Último suspiro Restauro 5 de vidro Do herói inimigo Hum É Um 4 de mana 4 e 5 Seria ok Você está Você está pegando 2 de 2 de life a mais Por 4 de vidro Do herói inimigo Isso aqui é contra agro É interessante Porque contra agro Tipo você está cagando Pra vida do herói inimigo Você só não quer morrer Né E aí você joga Isso aqui É E também não tem É Dá pra trabalhar isso aqui É uma carta interessante Não é ruim não Mas também não é bom Catrina Muerte No final do seu cu O turno evoca Um lacai aliado Morto nessa partida Olha as Olha as mecânicas De ressurreição aí Veio Olha os mecânicas De ressurreição aí Bicho Aff Velho Nossa Velho Nossa Velho O Alpreche ainda vai estar No meta Cara Você está lá Nossa Tudo bem Lacai aliado Lacai aliado Morto nessa partida Por sorte Às vezes você está Com a Com a Com a Por sorte Às vezes você está Com a mesa cheia E o cara vai jogar Isso aqui Catrina Muerte Catrina Muerte E ela vai puxar o que? Pum A sacerdotisa lá do Da vila do ouro A menininha lá Entendeu? Um de mana Aí suave Porque todo prístico Usa aquela Hina de mana De suave Mas isso aqui Puta merda Pelo menos é final do turno Pode errar No final do seu turno Não No final do seu turno Naquele turno Ela vai evocar Né Se fosse no início do turno Seria tranquilíssimo Porque você teria um turno Para silenciar Para remover E tal Bulldo Sombrio Grit Guerra Transforme numa Cópia 2-2 De um lacaio aliado Com o último suspiro Que tipo de Lacaio aliado Com o último suspiro Uma cópia 2-2 Isso aqui Por exemplo Ó Isso aqui é chato Hein Isso aqui vai ser bem chato Até porque Pensa que Essa é apenas a primeira Expansão de um ano Com 3 expansões Vão vir outros Lacaios com o último Suspiro Chatíssimos Isso aqui é um Little Aquele Qual que é aquele 5-5 Qual que é aquele 5 de mana Que transforma em outros Isso é um Little Transformador 5-5 De O faceless O sem face Lá O negócio sem face Ressurreição em massa Evoque 3-0 Mostra essa partida Olha Se eu quisesse Gastar meu pó Pra fazer um deck Sem ter o menor Medo De flopar Wall Priest Ainda Enfim um monte de Taunt lá com Life alto Ah Ogro Mas perdeu O grito Pudas Isso aqui vai rodar Vai rodar Por causa de que? Dobra-dobra Dobra-dobra Iguala Dobra-dobra Iguala É tipo A mecânica Que sempre vai Estar no jogo Quando a Blizzard Colocou Cartas de 14 De life De 13 De life De 12 De life Você sabe Que vai ter Dobra-dobra E ganha em um turno E vai continuar tendo Pra mim É o arquétipo Mais chato Que tem Não sei Isso pra vocês Mas vai continuar tendo Alistador Dá mal Último suspiro Adicione um servo A sua mão Essa carta vai rodar Tipo em todos os decks Ah Eu não sei em todos os decks É o último suspiro também Se fosse grito de guerra Seria melhor Mas 2x2 é legal E todos os servos São muito fortes Tá E é 1 de custo Isso aqui Pra um early game É bem legal Pra um early game É bem legal Isso aqui pode rodar assim Tranquilinha essa carta Gostosinha Madame Lazul 3 de custo Como a gente já falou Geralmente comprar Uma carta Ela custa 2 de mana Então você vai comprar Uma carta por 1 de mana Apenas Você tá pagando 2 de mana Pelo corpo 3-2 Descubra uma cópia De um card Na mão do oponente Isso é sujeira Sabe por quê? Porque no Rastrozone Geralmente você não tem Maneiras de saber Qual é a mão do oponente Descubra uma cópia De um card Da mão do oponente Você vai ver Três cartas Que estão na mão do oponente Você vai saber O que que tá na mão do oponente Você pode jogar em volta Você tá pagando 3 de mana Pra saber o que que tá na mão do oponente Pra comprar uma carta Essa carta é Extremamente forte Extremamente forte Todo sacerdote Vai rodar isso aqui Velho Extremamente forte Extremamente forte Estratagem Majulador Reduza o ataque De um inimigo Em um Até no seu próximo turno Aprimora Reduza o ataque De um lacar inimigo Em um Até no seu próximo turno Isso aqui pode combar Cara Isso aqui comba Com a sacerdotisa Do conluio Isso aqui com a sacerdotisa Do conluio Até o seu próximo turno O lit-rei Tá rotacionando Mas vamos supor Que você ficou com isso aqui Seis turnos na mão Você tem a sacerdotisa Você é um priest Sacerdote geralmente É controle Bum Reduz o ataque De um lacar O inimigo Rouba um lit-rei Guerreiros dos ermus gélidos Olha o valor disso Palavras proibidas Gaste todo o seu mano Destruir um lacar Com a mesma quantidade De ataque Ao menos Ridículo isso aqui Né Sacerdote tem o que Palavras sombria Morte Palavras sombria Dor Isso aqui é irrelevante Geralmente você vai usar o que Palavras proibidas Para gastar Gaste todo o seu mano Caguei Para isso aqui Vou gastar todo o meu mano Não vou gastar dois de mano E derrubar um lacar E o dia três de ataque Vou gastar três de mano E derrubar um com cinco ou mais Tá Sacerdotisa é básica Não rotaciona não Então é isso aí Isso aqui não faz sentido Isso aqui pra mim não faz sentido Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz sentido Eu não usaria essa carta não Só é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri